Começamos o programa de hoje com uma pergunta. Quem é o William? O homem que hoje parou o Brasil ao sequestrar um ônibus e foi morto por seis tiros no Rio de Janeiro. Veja a reportagem que acaba de ficar pronta. Um tiro decisivo. O fim de um sequestro comemorado por quem assistiu de perto toda a situação. Depois de três horas e meia de pânico, enfim, o alívio. Passageiros liberados sem ferimentos. Cinco e meia da manhã. O ônibus que seguia do Jardim Alcântara para o Estácio para na ponte Rio Niterói. Dali em diante, o medo tomou conta dos passageiros. Por volta das seis da manhã, o local já estava cercado por policiais. Do alto, um helicóptero dava apoio. Do mar, a capitania dos portos estava em alerta. Para todos os lados, bombeiros, polícias e atiradores de elite. O sequestrador chegou a sair do ônibus e libertou algumas vítimas. Todas levadas para esta ambulância. Uma delas tinha a expressão de tensão no rosto ao ser liberada. E pouco depois, desmaiou. A polícia colocou uma caixa de alimentos na porta do ônibus. Tensão. Pouco depois, um dos reféns desce. Pega a caixa e coloca na escada. A porta se fecha e o refém sai. Nesse momento, a cidade já estava parada. Ninguém conseguia chegar a Niterói pela ponte. O município da região metropolitana também sofria com engarrafamentos. Foram registrados 70 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. As barcas, melhor opção para quem tinha que ir ao trabalho, ficaram lotadas. A Polícia Rodoviária Federal realizou mais um bloqueio logo no início da subida da ponte. Por isso, o congestionamento para quem seguia, sentido Niterói, está caótico. Dá só uma olhada. Todo mundo parado. Não há previsão para a liberação desta via. Nem da quem segue para o Rio de Janeiro. Principalmente daquela via. Afinal de contas, o ônibus permanece no local. Há pouco tempo, essa via estava funcionando, mas por uma questão de precaução para guardar a segurança das pessoas que passam por aqui, os policiais rodoviários federais também decidiram fazer este bloqueio. Nas redes sociais, fotos de dentro do ônibus começaram a circular. Conversas também foram divulgadas. Nelas, passageiros indicavam que o homem estava encapuzado, usava uma faca e tinha espalhado combustível pelo ônibus. Pouco depois das nove da manhã, o homem sai do ônibus e parece que vai se entregar. Ele joga o casaco e logo depois é baleado. Segundo a polícia, o suspeito foi atingido com cinco tiros e morreu no local. Ele foi identificado como o William Augusto da Silva, de 20 anos, e não possuía ficha criminal. Mais cedo, os pais dele o reconheceram pela televisão e foram até a delegacia de Alcântara pedir ajuda. Pouco depois, o governador Wilson Witzel chegou de helicóptero na ponte e parabenizou os policiais. A perícia chegou e iniciou os trabalhos. Há exatos 19 anos, o sequestro do ônibus 174 também mobilizou o Brasil diante da TV. Em 12 de junho daquele ano, Sandro Barbosa Nascimento manteve reféns passageiros no Jardim Botânico. A ação durou mais de quatro horas e terminou com a morte de uma passageira e do sequestrador. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse sequestro hoje lá no Rio de Janeiro, que provocou a morte desse sequestrador, que procurou. Quem estava dentro do ônibus não procurou confusão. Esse rapaz, sim, quando entrou no ônibus, sabia ali que de duas uma ou ia preso ou seria morto. Não havia dúvida sobre isso.